Tá ficando agora e tem que... tirar lá Apenas o céu Apenas o céu 700 e pouco 700 e pouco Eu desco na época 100 e pouco Eu desco na época Eu desco na época Eu desco na época Eu não sei que ninguém tá falando nada Só pra ir pra ninguém tá falando nada O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?